Música Vamos ao gameplay retrô, atualmente Domingo retrô, Domingo retrô, amor Música Música Ah, o martelinho Viu? O que você faz? O saco é essa pirâmide aqui Música Música Vou salvar porque... Ahá, agora sim Música Agora sim, tá vendo? Acabou a palhaçada Agora vai, tá vendo? Era isso que eu tinha que ter feito antes Porque de outra maneira lá é muito difícil Música Vamos ver agora Música 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 Agora foi fácil Com os poderes corretos, passei passando, tá vendo? Música Música Tá saindo as costas da Renata no vídeo Música Com essa camisola Não vai nem poder publicar isso aqui Música Música Vamos lá pro castelo, vai Música 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 Nossa, como é difícil isso aqui. Caramba, tem que ter... Pelo menos boa memória tem que ter pra saber, viu? Ah, meu! Putz, que raiva! Que raiva! Foi embora. Ai, que raiva, viu? E agora sem nenhum poder. Ah, vou falar, viu? Vamos nós de novo. Tchau. 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 Nossa, eu vou falar, não me brincar nisso aqui Esse jogo não é brincadeira não, viu? Ai, nossa Vamos lá de novo Ah, acertou muito Vou terminar daqui mesmo, quero nem saber Ah, que difícil Mas consegui, seu trouxa Tá louco, mano, difícil A princesa está em outro castelo Vamos lá Mario 3, quer dizer, Mario 3 Mundo 3